O Wilson Divulgações, o original da Bahia, divulgando só as melhores. Porró, porró, moleques de patrão, a partida é diferente. O Wilson Divulgações, o original da Bahia, divulgando só as melhores. Aonde você tava que eu não te vi antes, eu demorei tanto tempo pra te perceber. Eu quero ser seu namorado, eu não posso ser o picante, acorda juntinho, vem o sol nascer. Que se apaga as dores, afaga os amores, do nosso passado, fica do meu lado. Que se apaga as dores, afaga os amores, do nosso passado, fica do meu lado. Linda, toda linda, mas que linda, pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua. Vem a minha linda, linda, toda linda, mas que linda, pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua. Linda como a lua. Linda, aonde você tava que eu não te vi antes, eu demorei tanto tempo pra te perceber. Eu quero ser seu namorado, eu não posso ser o picante, acorda juntinho, vem o sol nascer. Que se apaga as dores, afaga os amores, do nosso passado, fica do meu lado. Que se apaga as dores, afaga os amores, do nosso passado, fica do meu lado. Linda, toda linda, mas que linda, pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua. Vem a minha linda, linda, toda linda, mas que linda, pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua. Linda como a lua. Moleques de Patrão Música 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 Música